Arno Ferrari é de uma família tradicional de Campo Aurão e se percebeu que alguma coisa teria que ser feita com relação à arborização da nossa cidade. A nossa cidade tem árvores antigas, a maioria está caindo, sem nenhuma condição de sobreviver no meio desse trânsito que nós estamos vivendo. E para uma cidade dar certo, até a arborização tem que ser planejada. Então é por isso que eu vim conversar com o Arno Ferrari, que está fazendo o trabalho de plantar árvores por toda a cidade. Arno Ferrari, isso aí é uma coisa que todos nós devíamos praticar, mas alguém tem que puxar a fila e você está puxando. Ah, Félix, eu achei que eu tenho que fazer a minha parte, né? E a nossa parte é cuidar de onde a gente mora. Eu sempre, quando eu converso com nossos amigos, companheiros, falam que o Campo Aurão vai ser difícil de ser uma cidade, uma metrópole grande. Nós perdemos o nosso tempo, né? Então nós temos que fazer ela uma cidade agradável de se viver, agradável para os nossos filhos, para os nossos netos. E cuidar das árvores faz parte disso. Se andar numa rua arborizada com sombra, sem dúvida nenhuma é melhor do que se andar numa rua onde não tem nada, né? E entristece, a gente vê, por exemplo, que as árvores estão caindo, as árvores estão muito antigas. Na frente da casa do meu pai tem árvores de 50 anos. Aqui é o nosso fundo, nós temos as árvores na frente do Clube 10, que tem mais de 50 anos. Então são árvores que estão chegando no final da vida delas. E alguma coisa tem que ser feita. E eu mudei recentemente aqui numa casa e vi que não tinha árvore na nossa rua. Fui de vizinho em vizinho pedindo para plantar árvore. E eles me autorizaram. E aí eu tracei como meta fazer três avenidas, que é essa que nós estamos, que é a José Custódio e a João Bento. Pedir licença para a prefeitura, encaminhei um projetinho conversando com o secretário de meio ambiente e com o prefeito, para que me fornecesse as mudas que eu daria um jeito de plantar. Porque o Taílio falou, ah, eu não consigo plantar. Eu não tenho gente, a estrutura financeira da município é muito debilitada. E nós vamos ter que fazer pontualmente. E eu falei, Taílio, se eu fizer do meu jeito? Falei, ah, você tem a minha autorização, pode fazer. E aí estou fazendo isso. A gente está verificando ali, tem uma árvore recém cortada, ali atrás, depois se ele quiser mostrar. Porque estava caindo. E as senhoras vão cair. Então nós temos que trocar. Porque o dia que elas caírem, já tem outras para substituir as plantadas. Agora você está colocando quantas espécies. A gente sabe que o viveiro de mudas em Campo Morão é limitado. Como é que você está fazendo a escolha? E que espécies são mais adequadas para uma cidade como a nossa, Campo Morão, que está comprometida com essas árvores? Igual você já falou e o Fausto está mostrando, Essa aqui tem, pelos cálculos, são mais de 50 anos. Quer dizer, é uma árvore que daqui a pouco ela vai estar caindo, realmente. Ela vai estar caindo. Você vê que sempre tem galho caindo. E as espécies são as que o município está arrumando. A única que eu estou tentando arrumar fora, que tem no horto da Copel. A Copel tem dois viveiros no Paraná que fornece, que são as cerejeiras japonesas, que dão aquela flor cor-de-rosa em um período do ano. Então essa a gente conseguia. A minha ideia é fazer a Avenida João Bento inteira. E a piqueira, ela vai subindo lá do trevo, do cascavel, até o Poço Andrade. A nossa ideia é fazer ali também com essa cerejeira japonesa, que é uma árvore bonita. Então as espécies que nós temos são a oiti e a canela. São basicamente essas. Aí o pau-ferro, esse dia atrás eu mandei plantar lá na frente do estádio. Fizemos com pau-ferro, que tem um espaço maior. Então a gente vai se adequando com o que tem, né, Félix? O ritmo também não é tão rápido, porque também não arruma muda, né, é muito difícil, porque a muda tem que ter no mínimo um metro de altura. Então o que nós estamos conseguindo fazer, eu estou fazendo. Bom, dá para, se alguém quiser fazer parte dessa sua equipe agora, de plantadores de árvore, dá para fazer uma equipe? Ah, já ofereci várias propostas. Depois que saiu na tribuna, muitas pessoas me ligaram oferecendo ajuda para ir plantar e tal. Isso é bom. Eu falo assim, a comunidade tem que se envolver. A prefeitura hoje dá três mudas de árvore por munícipe que for lá na Secretaria do Meio Ambiente. A pessoa tem que ir lá buscar a árvore, pega a árvore, planta na frente da sua casa, planta na avenida do meio, tem local para isso e tem que ser feito, sabe? Eu sempre vejo, estão me chamando até de eco chato, né? Porque às vezes eu assisto um filme e vejo num bairro fora do país, principalmente, que eles filmam de cima, é totalmente arborizado. Por quê? Essa é Curitiba. É, porque é agradável se viver, né, Félix? Nós temos que ter o nosso local agradável de se viver. A nossa função é essa.